E já no particular, no blindado, o que acontece? Que aí também vou falar como que é meus clientes. Eu tenho sempre, sim, eu não ando com, ai, bala, chocada, não. Mas eu tenho aqui, minha balinha, Marcelo, tem uma balinha de hostelã aí, que o cara quer um negocinho, ô, tem sim, chefe, pá, não fica exposto, tá aqui, pá. Tenho remédio pra dor de cabeça, puta, Marcelo, caralho, essa reunião, ele nem pega, pô, dor de cabeça, ô, chefe, você quer uma? Quer um remedinho? Um do flex? Um do flex, você quer um advil? Ah, porra, o cara falou, porra, Marcelo, você tá de sacanagem. Falei, claro, pá, tá um tranquilo, pá. Viagrinha? Tem Viagrinha. Tô falando pra você. Eu tô falando, Marcelo. Vai lá no meu carro agora. Vai lá no meu carro, Marcelo, eu tenho lá, uma caixinha. É o Viagrinha. Precisou? Precisou? Precisou, tem. Aqui é fora, ali é fora, Marcelo. Vamos pôr ele agora? Vai, vai lá pegar. Calma, não, pai, é o seguinte. Não, calma aí, eu já entendi. Eu já entendi. Tudo que tá no seu carro, se o usuário não usar, você usa, né? Não, 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 não. Não, porque aí o custo sai caro, eu não posso ficar usando. Não, sai caro. Não, mas assim, mas... É, entendeu? Não, mas velho... Fala do David, o que o David faz. Tem um menino que tava na nossa melhoria. Não, a gente tá rindo, mas, cara, tem um cara que faz isso. Sabe o que ele fazia? Ele mandava pro cara assim, ó... Sim, o que você gostaria. O que você gostaria, tal, tal. Qual a sua cerveja preferida? Mas aí, calma aí, aí eu vou entrar, você vai entender onde eu vou chegar. Então, assim, os meus clientes, então eu já tenho tudo aí. E sempre, eu já conheço... Sai muito Viagra? Que... Como eu falo, não posso entregar, velho. O Viagra é quando você deixa os caras no escândalo. Não posso entregar. Não posso entregar. Não, então, gente, mas é uma dica boa. Porra. Porque você tá tendo um público caro, o cara tá lá pra zoar. Você tá ligado que esse público, às vezes... Usa tudo, usa tudo, velho. É verdade. Então, o que acontece? Só que eu conheço, por exemplo, que o Eder gosta só de água com gás. O Ronaldo, água com gás e você, água normal. Então, eu sei que quando eu vou atender, eu já tenho ali. E o Red Bullzinho, só toma Red Bull Light. Então, eu já saio preparado. Entendeu? Agora, falando aquilo que eu te falei. Na sua pergunta, pô, mas o cara manda um negócio que o cara quer. Os meus clientes... Aí volta também tudo linkado. A primeira pergunta que você falou, como é que você conseguiu os seus clientes? Os meus clientes foram tudo por indicação. Comecei com você, que é o 01. Aí você é o 01, você é sócio do Eder. Aí, pô, fui te buscar. Falei, caralho, mano, um pouco não. Com o cara top. Com o cara top esse. Puta, Marcelo, me dá teu contato. Pá, beleza. Aí, pô, depende se foi morar no mesmo condomínio que o Ronaldo. Tô dando o que aconteceu comigo. E aí, o que acontece? Então, eu atendo você, sua esposa precisa vir... Minha família. Sua família, que sua esposa precisa vir pro salão e depois levar de volta. Então, eu atendo você, a sua esposa. Ah, mas aí o seu sogro tá vindo, sua sogra tá vindo do aeroporto. Vou atender. Aí, o Eder, puta, Marcelo, mas minha esposa também quer sair e jantar com as amigas hoje à noite. Vou lá. Pô, eu chamo mais um camarada pra ajudar, que são cinco pessoas. Vem outro carro. Você entendeu? Então, aí eu atendi vocês dois. Aí, vocês dois, eu levo vocês pra uma reunião. Aí, tá lá o teu amigo, o amigo do Eder, o outro empresário. Pô, mas quem que é? Não, aqui é o Marcião, aqui, ó. Trabalha com a gente aí, faz o nosso transporte e tal. Cuida da gente. Fala assim, cuida da gente. Pô, os mais que tem 37 anos, 40 anos, 45. Ô, Marcião, me dá teu contato aí. E tal, 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 pum, contato. Aí, Marcião, ó, sou lá o fulano lá, porra, amigo lá dos seus lá, do 0102. Porra, ó, eu tô com o seguinte. Um outro amigo meu me pediu uma indicação de um motorista de confiança. Você tem? Pra trabalhar, pra pegar, porque tem muito isso. Pra pegar o filho na escola, levar pro salão. Falar, ó, eu não faço esse serviço de ficar pegando um menino na escola, depois leva, leva pro futebol. Mas peraí que eu vou achar uma outra pessoa da minha confiança. Achei um amigo meu, o taxista, que faz esse trampo. Meio período, pra ele, 3 mil no mês. Só meio período. Eu não faço, mas eu vou... Mas é quem faz. Mas olha só, mas ele queria alguém de confiança. Então, o amigo do amigo já me indicou e eu falei... Resumindo, network é tudo. Network é tudo. Aí eu falo pra você, presida, meu irmão, eu não vendo tempo, eu vendo solução. Então, assim, eu peguei e resolvi o problema do cara. Ontem eu resolvi o problema do outro amigo dele, que é o outro sócio que veio do Rio de Janeiro. Ele falou, Marcelo, eu tô, presida, eu tô chegando no Rio agora. E aí, tô embarcando 11 e meia, tô chegando no meio dia e 30. Tem alguém lá pra me buscar? Eu sei que tá em cima da última hora. Pra correr... Vitão, tá aí? Tá. Atende o cara. O cara quer ficar seis horinhas com você, pelo menos, é, é, dedicado, paradinho ali. Só vai ter um reunião aqui, uma reunião assim. Mas não vai rodar 15 quilômetros. Ó, vou te pagar 60 reais a hora, beleza? Paguei 60 reais a hora pro menino, não ganhei nada. Por quê? Porque eu resolvi o problema do meu cliente.